A novela Borré parece interminável e segue ganhando novos capítulos. Bom, o jogador praticamente não treinou no Werder Bremen nesta semana. Segunda-feira não teve treino, por ser o primeiro dia do ano. Na terça-feira, como vocês sabem, Borré ganhou uma folga estendida, segundo Werder Bremen, por causa da viagem entre Colômbia e Alemanha ser muito longa. Na quarta-feira, Borré se representou, treinou um pouco e saiu mais cedo do treino, segundo o Werder Bremen, por causa de um resfriado. Ontem, o jogador não treinou, conforme a equipe alemã, porque o resfriado continuava. E hoje, algo muito interessante aconteceu. Borré voltou aos treinos, mas foi colocado para treinar em separado. É isso mesmo, torcedor colorado. O Werder Bremen colocou o Borré para treinar longe do restante do elenco, separado do restante do elenco. Para a imprensa alemã, o Werder Bremen não deu maiores justificativas, só disse que ele segue resfriado. Então, Borré, nesta sexta-feira, treinando em separado do restante do elenco do Werder Bremen. E a gente já viu essa história outras vezes, inclusive aqui no futebol brasileiro, quando o jogador já não queria mais ficar no time, estava negociando com outro clube, e o time acabava afastando ele, colocando ele para treinar em separado. Parece que é o que está acontecendo no Werder Bremen. Porque é fato, Borré está acertado com o Internacional. O jogador quer vir jogar no Internacional. O Frankfurt, dono do seu passe, quer vender o jogador e também já está acertado com o Inter. O único em trave é o Werder Bremen. O Werder quer 2 milhões de euros de multa, um valor que o Inter não vai pagar. Mas como eu já falei por aqui também, quando o jogador não quer ficar, é muito difícil, para não dizer impossível, o clube segurar ele. E hoje, embora seja titular por lá, Borré não quer ficar mais no Werder Bremen. Quer vir para o Internacional. E a notícia de hoje, então, a informação de hoje, então, é que o clube já o colocou para treinar em separado. Sem dar maiores justificativas. Quando foi questionado pela imprensa alemã, só disse que ele segue resfriado. E é isso aí. Borré treina em separado do restante do elenco do Werder Bremen. O que pode ser uma ótima notícia para o torcedor do Internacional. E também, como já conversei por aqui contigo, sim, há chance de Borré reforçar o Inter somente no segundo semestre. Acaba o contrato de empréstimo dele com o Werder Bremen, ele volta para o Frankfurt e o Frankfurt passa o jogador para o Inter. Pode acontecer isto. Repito, o Inter não vai pagar os 2 milhões de euros que o Werder Bremen está pedindo. São quase 11 milhões de reais a mais. Além disso, tem hoje ali, Wanderson, tem Pedro Henrique, tem Ener Valência, agora tem Alário. Tem boas opções para suprir uma não vinda de Borré neste momento. O Inter pode, sim, esperar o jogador vir no segundo semestre. Mas o interesse do Internacional é já contar com o Borré agora, no início da temporada. O interesse é esse que o jogador também tem e que o Frankfurt também tem. O único que está trancando é o Werder Bremen. Mas este afastamento parece um claro sinal de que o ciclo de Borré está chegando ao fim no Werder Bremen. E o Inter também segue no mercado atrás de uma peça de reposição para o goleiro Rocher. Afinal, o Rocher vai para a Copa América e vai desfalcar o Inter por um número considerável de jogos no Campeonato Brasileiro. Bom, o Inter procurou o Tadeu, do Goiás, mas o Goiás recusou proposta. O Inter procurou o Felipe Alves, do Fortaleza, que também não deu certo. E, por último, procurou o Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians. Inclusive, um diretor do Corinthians cedeu entrevista para as rádios aqui do Rio Grande do Sul e disse Olha, está tudo certo entre o Corinthians e o Internacional. Agora cabe ao goleiro. E, desde então, o goleiro chegou a ser apontado como o novo reforço do Inter, de que estava tudo acertado, mas ele não foi anunciado. Mas, afinal, o que está dando de errado? Qual é o grande problema? Por que Ivan ainda não foi anunciado pelo Inter, ainda não fechou pelo Inter, se tem tudo acertado entre o Inter e o Corinthians, detentor do seu passe? Bom, o jogador tem uma proposta também do América Mineiro. Proposta essa que, inicialmente, seria de empréstimo. Mas, devido à investida do Inter, o América Mineiro, então, está se propondo a comprar o jogador do Corinthians. Mas tu pode estar te perguntando, mesmo assim, Lennon, olha a diferença de elenco do Inter para o América Mineiro. Olha a diferença de estrutura do Inter para o América Mineiro. Enfim, diferença de tamanho, isso não é desrespeito ao América Mineiro, tem respeito pelo clube, mas a gente tem que falar as verdades. O Inter é um clube muito maior, de muito mais expressão que o América. Então, por que o Ivan não vem logo? Porque lá, ele vai ser titular. Lá, ele vai receber a camisa número 1. Ivan quer ser negociado para receber mais oportunidades, para ser titular. E no Inter, ele não vai ser titular. Vai ser só uma peça de reposição para Rocher, para entrar lá de vez em quando e ter uma maior sequência durante a Copa América. Fora isso, é reserva. Seguirá sendo reserva. Já no América Mineiro, vai ser titular. Vai poder jogar. Então, isto pesa. Hoje, o Corinthians, então, tem estas duas propostas. Tem um pré-acerto, digamos assim, com o Internacional, e agora uma nova proposta de compra por parte do América Mineiro. A situação toda está nas mãos do goleiro. Agora, falta ele decidir. E, de verdade, pelo andar da carruagem, acredito que Ivan se tornará goleiro do América Mineiro. Acredito que o Inter terá, sim, que seguir procurando uma nova peça de reposição para Rocher. A tendência, conforme informações que vêm lá de Minas Gerais, é de que realmente isto aconteça. Que Ivan estaria muito mais inclinado a aceitar a proposta do América Mineiro do que a proposta do Internacional. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui o que tu tá achando desta janela de transferências do Internacional. Já temos anunciados Robert Renan e Alário. Negociação com Borré, negociação com o atacante Fernando, negociação com o volante também, Fernando. O que tu tá achando dessa janela de transferências do Inter? Tá te agradando? Tá te criando expectativa para o ano de 2024? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sempre muito importante, se tu não é inscrito no canal, tá conhecendo agora, tá a primeira vez por aqui, primeiramente bem-vindo. E se gostou, fica o convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!